Olá, meu nome é Filipe e eu estou fazendo esse vídeo aqui para ensinar vocês a utilizarem o programa Discovery Studio Visualizer para criar imagens de lamelas. A primeira coisa que a gente precisa é um arquivo de lamela. Por exemplo, aqui eu procurei diretamente a Monte Morilonita na extensão CIF, que significa Crystallographic Information da estrutura. No caso aqui, essa é uma estrutura fácil, eu venho aqui e faço download do arquivo .cif. Uma vez que eu fiz download desse arquivo, eu abro o Discovery Studio Visualizer e abro o meu arquivo .cif dentro dele. Esse daqui é meu arquivo .cif. Bom, aqui já está a lamela com a região interlamelar que é formada pelos cátions, pelos íons, cloros, pelos cloretes, certo? Mas pode não estar parecendo muito bem uma lamela isso aqui, mas é que é a unidade unitária. Vindo aqui em Crystal Cell Edit Parameters, você pode mexer aqui na tolerância só para eu poder fazer a expansão. e aqui eu posso expandir a minha célula. Por exemplo, eu vou desenhar uma célula 3x3x2. Seja assim, eu tenho uma estrutura agora que já se parece com o sistema lamelar, né? Percebe? Você tem aqui a estrutura 2x2x1 e o sistema inteiro. Ok, mas isso ainda não é o que a gente quer. A gente quer colocar o formato de poliágrafo. Para fazer isso, nós selecionamos todos os átomos. Para selecionar os átomos, tem que estar com o ícone da setinha aqui em cima. Vamos em View, Display Style. No Display Style, você seleciona Polyhedron. E dá OK. Pronto. O seu sistema já está em formato de poliágrafo. Bom, você pode querer fazer mais edições além dessa. As cores aqui estão seguindo as cores padrão do programa para átomos. Para você editar o fundo, você clica com o botão direito na tela, vem em Color, Background e troca o fundo para branco, por exemplo. Os colorentos estão muito feios, né? Eu posso fazer o quê? Eu posso, por exemplo, deletar eles. No caso, eu seleciono eles novamente. E aperto o delete. No caso, deletou os colorentos de baixo também. Não quero fazer isso. Ctrl Z volta. Bom, eu quero mostrar de forma diferente esses colorentos aqui. Bom, eu posso selecionar eles de novo. Só eles. Agora eu vou em View, Display Style e, por exemplo, colocar CPK, que faz com que eles coloquem em tipo de esclarejo de Valervaux. Mas elas estão muito grandes, né? Então, vamos supor aqui que eu quero editar o tamanho para 0.6. Beleza. Bom, tá pronto a minha figura. Uma outra opção interessante, se você selecionar de novo todo o seu sistema, vim aqui em View, Display Style, é escolher o tipo de formato que você tem. Por exemplo, esse formato aqui, que é o formato mais cartoon. E você tem ele. Formatos que você pode estar utilizando aqui, né? Por exemplo, formato metálico, formato de plástico, formato rubber e combinações dele. Você faz a sua própria combinação, mexe nas situações aqui e monta como você quiser. Normalmente, o Shock dá uma visualização legal. Vindo aqui em Graphics, você pode colocar a qualidade do desenho. Por exemplo, Ultra High e aumentar a grossura da linha que você está usando para desenhar o seu sistema. E pode colocar o Depth Q também, que faz com que você tenha profundidade. Se não for interessante, você tira. Tá? A perspectiva ortográfica seria essa perspectiva chapada. A projeção ortográfica seria só chapada e a perspectiva seria essa daqui. Onde você tem uma noção de que existe alguma coisa no fundo. Tá certo? Bom, uma vez que você criou o desenho e chegou no formato que você quer, é chegado o momento de exportar. Uma das falhas desse programa é que ele não tem uma forma simples de você exportar. A forma como eu faço é vindo aqui em Windows, todos os aplicativos, acessórios do Windows. E tem aqui ó, ferramenta de captura. Dentro desse ferramenta de captura, você pode selecionar, clicando em novo, você pode selecionar exatamente aquilo que você quer capturar. Então, a partir disso, por exemplo, né? Eu selecionei aqui e agora eu tenho e-mailagem. Com essa imagem aqui eu posso ver, salvar e fazer o que eu quiser. Tá certo? Dúvidas, você deixa no comentário. Na descrição do vídeo vão ter os links para você baixar o Descobre Studio Visualizer. Ele é um programa gratuito, embora só pode ser utilizado para fins acadêmicos. Esse é um vídeo com fins acadêmicos e qualquer dúvida, qualquer problema, você pode deixar nos comentários aqui que eu vou ficar feliz em ajudar. É isso. Tchau. Tchau.